Kanye West é acusado de mostrar vídeos e de Kim Kardashian em reuniões da empresa. Há muito que Kanye West é acusado de ser o rei das polémicas e junta agora mais uma à sua lista. De acordo com uma investigação feita pela revista Rolene Stone, o rapê está a ser acusado de mostrar vídeos e fotos íntimas de Kim Kardashian, que na altura era sua mulher, nas reuniões da sua marca desportiva, a EZ. Kim Kardashian voltou a explodir a internet com mais uma publicação picante que fez nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 16 de novembro, a Socialite recorreu ao Instagram para partilhar um conjunto de fotografias em que surgia usar um biquíni muito reduzido, que pertencia à coleção da sua marca SKMS. Nas imagens, Kim Kardashian surgia fazer poses muito sensuais com o biquíni reduzido, que deixa muito pouco à imaginação. A ex-mulher de Kanye West acabou por quase mostrar as partes íntimas e esse pormenor não passou despercebido dos fãs? Que boa, bomba, cute, encontrei uma deusa, a arrasar aos 40, podias usar um biquíni ainda mais pequeno. Que perfeita, vírgula está um pouco pornográfico, o tamanho do biquíni se calhar é um bocado pequeno. O cani é que perdeu, belo pêssego, gada linda, que mamacita tão hot. Deliciosa, a mulher mais sexy, dá para ver a tua bolacha, pode ler-se, na caixa de comentários da publicação. Leia mais aqui.